Amanhã, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, doença que foi muito temida, principalmente nas décadas de 80 e 90. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 827 mil pessoas são portadoras do vírus HIV no Brasil, 715 mil têm o diagnóstico da doença e apenas 455 mil estão em tratamento. Saiba agora qual é a situação em nosso município, como informa o repórter Agnaldo Montesso. Em Varginha, são mais de 500 casos em tratamento aqui na Policlínica Central. Ao meu lado está o doutor Luiz Carlos Coelho, ele é médico infectologista e responsável pelo tratamento, pelo acompanhamento de todos eles. O doutor Luiz Carlos fala para a gente então em relação a esses casos de HIV AIDS aqui em Varginha. Nos últimos anos, esse número tem aumentado, tem diminuído? Como que tem acontecido aqui na cidade? A gente tem acompanhado aqui a mesma tendência que a gente percebe no Brasil, um aumento muito grande de diagnóstico. A gente está um pouco na contramão do mundo, né? No mundo inteiro a gente percebe uma redução dos casos novos de AIDS e aqui no Brasil a gente tem percebido um aumento muito grande, principalmente na faixa etária de adolescentes, adultos jovens e idosos. Então, praticamente todo dia a gente tem diagnóstico novo de HIV, de infecção por HIV e de AIDS. Muitas vezes um diagnóstico tardio, né? Então, é um dia para chamar a atenção das pessoas que a AIDS, ela existe, está aí. A gente precisa manter a atenção para ela, a gente precisa continuadamente falar com o jovem, com o adolescente, com quem está entrando numa vida sexual ativa da importância da prevenção, a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais. A gente tem acompanhado na imprensa que tem sido lançado aí medicamentos, né? Que tem ajudado a essa pessoa que tem o HIV e AIDS a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. O senhor acha que por causa disso as pessoas não estão tendo o cuidado maior de usar camisinha, usar o preservativo? E também não há exemplos como em gerações anteriores que a gente viu pessoas morrendo com HIV e AIDS. Pode ser isso, esses dois fatores? Exatamente. Além de que há uma liberdade sexual muito generalizada, né? Há uma sexualidade aí em ebulição, principalmente nessas faixas etárias aí. E ao mesmo tempo, a gente considera a AIDS hoje uma doença crônica tratável, porque a gente tem um grupo de medicamentos que são antivirais, né? E que impedem a progressão do vírus, com isso ele mantém a imunidade do indivíduo. Então a gente já tem uma cura imunológica, a gente consegue resgatar e manter a imunidade do indivíduo bem. Só que as custas de muito efeito colateral, de muita interação medicamentosa, é muito complexo para um jovem, um adolescente, um adulto jovem, qualquer um, né? Inclusive nós, de fazer uso de medicamento continuadamente e tendo os efeitos colaterais desses medicamentos. Então, é um ledo engano do jovem ou do adulto, né? Imaginar, ah, agora tem tratamento. Por quê? Mal sabem eles, as agruras que é tomar um antirretroviral, a experiência dessas pessoas que tratam, que estão usando medicamento, são experiências de sofrimento com efeitos colaterais, com interações de medicamento, com limitação para uma série de outras atividades. Então, acho que o importante é usar desse dia, que é uma marca mundial, como um combate a uma pandemia. A AIDS continua sendo uma pandemia. A gente tem muita novidade, mas a gente não tem cura. Então, acho que tem que trabalhar com a ideia de que é uma doença incurável, uma doença que é letal, e que para que ela esteja sob controle é custoso por causa da complexidade dos medicamentos. Doutor, e como que se pega e como não se pega o vírus da AIDS? Bom, o vírus se transmite através de relação sexual não protegida com o uso de camisinha, através de compartilhamento de seringas, através de contato com sangue ou secreção corporal de alguém que esteja contaminado, acidentes com material pérfuro cortante, para o pessoal da área de saúde, que a gente tem alguns procedimentos. Da mãe para o recém-nascido, quando ela não faz o tratamento durante a gravidez e na hora do parto não são tomadas algumas medidas, e não pega pelo beijo, pelo abraço, a saliva, o suor, lágrima, não transmite o HIV. Em Varginha, quem tem aí alguma dúvida, quer fazer o teste de HIV, onde que deve procurar? Bom, nós estamos aqui no serviço. Aqui é um CTA e o SAI. O CTA é um centro de testagem e aconselhamento por demanda espontânea. Qualquer pessoa pode querer o teste, pode pedir para o seu médico incluir no check-up o teste de HIV periodicamente. Não é fazer uma vez na vida e achar que está negativo e pronto, acabou, que as pessoas continuam se expondo. Então, frequentemente, da mesma medida que faz check-up periódico, pedir para incluir o anti-HIV. Aqui no CTA, a gente tem uma demanda espontânea, o teste é rápido, a pessoa já sai com o resultado na mão. A gente tem aqui o teste de HIV, de sífilis, de hepatite B e de hepatite C. É realizado todos os dias, a gente tem um atendimento pela manhã de pessoas que procuram espontaneamente ou então são referendadas para cá, para que a equipe do CTA faça essa abordagem, faça o teste e o aconselhamento. E aqui também na Policlínica Central, funciona o SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada, cujos resultados que são positivos, eles vêm para esse setor da Policlínica, onde é feito o manejo clínico e o tratamento aqui com a gente da infectologia. Os caras estão muito obrigados pela entrevista. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. Obrigado, Agnaldo. Dados apresentados hoje pelo Ministério da Saúde revelam que o número de casos de HIV AIDS tem aumentado entre os homens. Enquanto em 2006 a razão era de um caso em mulher para cada 1,2 casos em homens, em 2015 o cenário passou a ser de um caso em mulher para cada três casos em homens.